E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Manicos, trazendo mais um tutorial para vocês. E esse tutorial, pessoal, vai ser meio que engraçado. Não sei se vai ser engraçado, não. Então, você que gosta de fazer montagens, gosta de editar fotos, fazer piada com os amigos, colocar o rosto deles em fotos de outras pessoas, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Primeiramente, vocês vão precisar de uma foto que você queira fazer a montagem. Segundo, a foto do seu amigo ou sua mesmo. Vá no Google, baixa qualquer foto para você fazer a montagem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a imagem aqui, ok? É, homens musculosos, é, eita, meio gay. Não, mas eu só tenho que colocar meu corpo em cima de um homem musculoso. E aí, foi meio gay de saber de novo. Ih, cala a boca. Não, não leva a mão não, pessoal, que eu vou fazer uma montagem aqui. Aí vocês vão ver, deixa eu fazer com esse aqui. Esse aqui aí que gosta de fazer essas montagens iradas aí. Beleza, assim que você baixou sua imagem aí de preferência, vai no foto editor online. Vou junto com vocês aqui no Google, mais fácil pra vocês. Juta lá. Foto editor online. Aqui, ó, você conta um, dois, talvez eu vou jogar na terceira ou na segunda. E tá assim, ó. Foto editor online free mais. Clicou, não clicou? Beleza, para carregar. É, abrir uma imagem do seu computador. Aí você abre a imagem aí que você baixou. Foi esse gate. Aí você, agora vai abrir a sua foto. Aqui eu abri a imagem. Abre essa foto minha aqui. Aí você seleciona a parte do rosto que você quer pegar. Eu vou pegar. Aí tá bom. Dá uma redadinha aqui. Venda seu setinho aqui. Manda pra lá. Mandei pra lá. Ganha em registrar. Transformação livre. E diminui aí sua foto. Deixou. Deixou a foto aí. Deixou tudo o que você quiser. Tá, deixa. Ó, tá aí, né, pessoal. Beleza. Aí você vai ver que não vai dar certo. Então, você vem em editar novamente. Fica assim. Vem em editar. Transformação livre. Deixa eu ver que não vai dar certo. Criatão livre. É uma caminhada. Criatão livre. Criatão livre. Criatão livre. Beleza pessoal, tá aí do jeito que você quis Aí você só, pera aí Tá aí pessoal, aí você só, aperta aqui Pronto, sim Vem que a ferramenta é borracha Já apaguei, eu sei que ia apagar Olha que foda Deu um faro aqui, pera aí Cor mais ou menos, mais ou menos Mas é isso aí que eu queria passar pra você Você que gosta de fazer montagem aí Brincar com os amigos aí Fazer pegadinha Tá aí uma dica útil aí pra você zoar Fazer umas montagens foda aí Sua cara, seu rosto Vou salvar aqui que eu vou postar lá no Facebook Salvar Então é isso pessoal Agradecer aí por ter visto até o final Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí que vai vir novos conteúdos Logo logo vai ter gameplays em Xbox E PCJ3 futuramente é claro Vou abrir um vlog também Eu e meu amigo aí O Sem Noções E é isso aí Clique em joinha que ajuda bastante E se for possível é de ser nos favoritos Até o próximo vídeo Fui!